Três minutos. Esse é o tempo médio que os estudantes de todo o Brasil terão para responder a cada uma das 180 questões do Exame Nacional do Ensino Médio Enem. Os candidatos terão um total de 10 horas de prova em dois dias. E para ter um bom desempenho, além de saber o conteúdo cobrado, é preciso manter a calma. Por isso, a recomendação dos professores para a véspera do Enem é uma só, relaxar. Nessa escola em Brasília, a forma escolhida por alguns alunos foi a meditação. Mas tem quem prefira atividades menos suaves, como o judô e o kickboxing. A ordem do dia era se divertir. 300 alunos se revezaram em diversas atividades, que incluíram também vôlei, futsal e até aulas de circo. Lucas vai fazer a prova pela segunda vez e já se considera experiente. Para ele, controlar o nervosismo é essencial. O final da semana, que é quando está chegando a hora do Enem, é relaxamento. Porque não adianta você se estressar o que foi, já foi, já estudou o que tinha que estudar. Quem vai fazer a prova do Enem, além de deixar o estresse de lado, deve se atentar a alguns detalhes. É necessário apresentar um documento de identificação original com foto. A caneta deve ser preta e de material transparente. Os portões de acesso serão abertos às 12 horas e fechados às 13, horário oficial de Brasília. As provas terão início à uma e meia da tarde. É importante ter uma boa noite de sono, amanhã acordar bem, tomar um bom café da manhã, um almoço, se não comida muito pesada. Não deixar um detalhe de atraso, uma noite mal dormida, hoje não tem balada. Obrigado. Obrigado.